Na semana passada, nós mostramos decisões do STJ que protegem recursos hídricos ameaçados pelo crescimento urbano. Na reportagem de hoje, você vai ver como a Justiça pode punir empresas responsáveis pela poluição de águas superficiais e subterrâneas. 70% da terra é de água, mas a água para beber disponível no planeta representa apenas 3% desse total. Com a maior parte congelada nas regiões polares, disponível para o consumo, sobra cerca de 1%. A maior parte da água potável circula debaixo da terra, nos lençóis freáticos, são as chamadas águas subterrâneas. No subsolo, elas são 100 vezes mais abundantes que as águas dos lagos e rios brasileiros. E é no subterrâneo que formam os aquíferos. Um dos mais valiosos para o mundo é o aquífero Guarani. O Guarani corta oito estados do centro-sul do Brasil, além de terras paraguaias, argentinas e uruguaias. O potencial hídrico é estimado em 46 milhões de metros cúbicos, o equivalente a 18 milhões e 400 mil piscinas olímpicas. A pureza e a quantidade da água colocam o país como detentor de uma riqueza comparada ao petróleo. Mas a legislação ainda é incipiente para tratar o Guarani como riqueza internacional. Isso porque, pela Constituição, as águas subterrâneas pertencem ao Estado que as abriga. Ele é um aquífero que precisa ser com muito cuidado, porque como ele atravessa um aquífero internacional, ele não pode ser regulamentado e o seu uso não pode ser autorizado simplesmente por organismos municipais ou organismos estaduais. Tem que se pensar em termos internacionais na proteção desse aquífero. Mas a falta de ações para responsabilizar quem compromete a qualidade e a quantidade da água não é só um problema das reservas subterrâneas. A governança para as águas ainda é um assunto restrito a estudos técnicos sem muita aplicação prática. Por que eu tenho uma agência de águas? Por que eu tenho uma secretaria de recursos hídricos? Por que eu tenho um ministério do meio ambiente? Porque lá deveriam estar pessoas que deveriam capitanear um processo de concepção e execução de política pública para esse assunto. Isso não é óbvio? Isso é óbvio. Mas por que não funciona? E se a impunidade é o fator que mais ameaça a preservação do meio ambiente, a Agência Nacional de Águas, responsável por regular o setor, reconhece que a prioridade não é fiscalizar. A Lei Nacional das Águas, ela não aposta todas as suas fichas na fiscalização para fazer uma boa gestão das águas. Ou seja, a fiscalização é um instrumento, mas não é o único e nem o principal. Daqui a 25 anos, a estimativa é de que cerca de 5 bilhões de pessoas sofram com a falta d'água. Mas enquanto isso, a realidade nacional é a do desperdício e do uso irresponsável. Nós somos, infelizmente, uma sociedade muito mal educada do ponto de vista do uso da água. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, gente com água de ótima qualidade da Caesio limpando calçada, lavando carro, isso a gente faz, jogando água fora o tempo todo, deixando torneira aberta e tal. Ou seja, essa equação vai chegar uma hora que o consumo vai aumentar, além da produção, e isso vai ocorretar o quê? Falta d'água. Outra ameaça às águas que correm no subsolo brasileiro é a ocupação irregular da cidade e os poços perfurados ilegalmente. Segundo dados da ANA, são 416 mil poços perfurados no país, mas a agência reconhece que apenas 144 estão regularizados. Esses poços, se não bem construídos e muito próximos das fossas céticas, podem receber toda a contaminação das excretas humanas dessas fossas na água que serve de abastecimento, fechando um ciclo de doença terrível para o país. E se o governo não combate o uso indiscriminado, cabe ao judiciário impedir maiores prejuízos à natureza. Uma tarefa que na Corte Superior está fazendo a diferença. No STJ, duas ações consolidaram pontos importantes para a legislação ambiental. A imprescritibilidade desses crimes e a punição a empresas responsáveis pela poluição das águas. Aqui, um grupo de mineradoras foi condenado a pagar 90 milhões de dólares para recuperar bacias hidrográficas e lagoas no Rio Grande do Sul. O STJ não cria a lei, mas está muito preocupado em fazer com que as leis, neste caso específico, as leis ambientais e de proteção das águas, sejam cumpridas com todo rigor. O STJ deu um passo monumental em favor de proteger as pessoas, quando declarou o que é lógico, mas que ninguém havia pensado ou declarado tão fortemente antes. Ou com tanta eficácia, ou com tanta possibilidade de ser realmente ouvido. Um dano ambiental é imprescritível. Legenda Adriana Zanotto